Então, Mari, você vai embursar isso aí ou não? Não, eu queria. Mas a dona Darcy já tá aqui com a Josi. Já tem dona. Por favor, pode vir aqui, Josi. Pode chegar. Porque olha essa mulher aqui do meu lado. Pode vir pra cá, pode chegar aqui. Fique à vontade. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Melhorou muito agora. Com certeza. Olha só, dona Darcy, hoje a senhora leva 400 reais. Ô, glória a Deus. Mas antes, conta pra gente o que a senhora comprou lá na SC Materiais de Construção. Ah, eu tô comprando os materiais pra minha casa, né? Cimento, encanamento, portas, vitrô. Tô comprando tudo lá, porque o atendimento lá é de primeira. Eu me sinto em casa, o pessoal lá é muito bacana. Sabe, eu amei aquela loja. Preço justo. Preço justo mesmo. E sempre que eu vou, tem um cafezinho maravilhoso me esperando. É muito bom, viu? Essa da vez, gosta de um cafezinho, né? Adoro também. Ixi, eu amo um cafezinho. E é o seguinte, uma coisa que a gente fala da SC Materiais pra Construção, é que é o seguinte, eles entendem você, entendem a sua obra do que a sua obra precisa. Já já a gente vai falar com a vendedora aí da SC Materiais pra Construção, que leva 100 anos também. Isso é muito importante, né, Mário? Quando a gente tá construindo, a gente vai lá, a gente sabe que na construção, a gente gasta bastante, né? Exato. É o investimento. Então, assim, você vai lá, às vezes você quer economizar em alguma coisa, né? E gastar um pouquinho mais em outra coisa. Então, a senhora vai lá e é muito bem atendida e eles vendem o que a senhora precisa. Sim. Vamos empurrar qualquer coisa na senhora, não é? Sim, é verdade. É isso aí. Não, e você falando isso é muito bom, porque às vezes a gente sabe que construção não é fácil, né? Aí a gente quer comprar alguma coisa mais barata, só que eu tenho certeza que a Josi, que tá aqui mesmo, ela fala pros clientes da SC Materiais de Construção, não leva esse, porque olha, esse aqui é a sua casa, é o seu imóvel, né? Compensa levar um produto de mais qualidade, não é mesmo, dona Darcy? É uma excelente vendedora. Ela que atendeu a senhora. Ela que atendeu e ela me empurra os materiais todos. Vamos conversar com a Josi, então, é o seguinte. A gente falou aqui sobre atender as demandas, as necessidades do cliente. E além disso, Josi, tem a questão também do rendimento, né? Às vezes a pessoa tá tentando economizar numa coisa, mas aí você como entende de todos os detalhes ali, vai explicar sobre o rendimento, o custo-benefício, é isso? Exatamente. Seja bem-vinda, tá bom, Josi? Eu tô um pouco nervosa, mas obrigada. Josi, é a primeira vez aqui no TVC agora. Sim. Então, fica à vontade, porque você vai voltar várias vezes, tá bom, Josi? Ai, que bom. A SC Matriz pra Constituição fica onde? Fica na Avenida Capitão Olinto Mancini, 1308, bem em frente à portaria do quartel. Então, em frente à portaria do quartel. Passou ali na frente do quartel, seta à direita, pra você que tá indo, sentido Cristo, já estaciona ali na SC Matriz pra Constituição. Então, fala com a Josi, vai fazer um bom negócio e vai, logicamente, né, Josi, comprar tudo que tá precisando pra sua obra, é isso? Sim. Nós fazemos questão de acompanhar do início até o final da obra. Nós trabalhamos também com pós-venda, onde a gente procura saber se o material chegou certinho, no horário certo, né? Se tá tudo certinho na obra, a gente faz visita e acompanha, né, a cliente em tudo que ela precisar. Olha aí, tá vendo? E agora, Mari? Eu tenho que ir ali. Não vai não, não vai não. Não, Mari, volta. A Josi já tá de olho no senhor dela aí, ó. É, é normal. Vamos, vamos entregar então aqui, primeiro pra dona Darcy, cem. Vamos lá. Duzentos. Duzentos. Trezentos. Glória a Deus. Quatrocentos. Quatrocentos reais. E esse cem aqui... Tem dona. Tem dona. É da Josi. Josi, todo seu. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado por acreditarem nas promoções do Grupo RC de Comunicação. A gente fica muito feliz em entregar, né, Mari? Exatamente. Esse é um dos momentos que a gente mais gosta. E se você ainda não tá participando, ainda não comprou nas empresas parceiras, ó, lembrando que a nossa senha mudou. Então é Boleto ASC Materiais de Construção. Tudo a ver hoje, né? Você viu? Tudo combinando. Combinou. Combinou. Gostei disso também. E aí, Boleto ASC Sapeco, dedo no zap, 35097500 Boleto ASC. Boleto ASC, pronto. Isso mesmo. ASC de ASC Materiais para Construção. E se você, de repente, tá construindo, tá reformando, quebrou alguma coisa aí na sua casa, pode passar lá também na ASC Materiais de Construção, que é a Josi e toda a equipe tá pronta lá pra te atender. Beleza? É isso aí. Beleza é meu nome. Beleza é seu nome? O meu é churrasco, porque aqui tem churrasco, viu? Aliás, não já combinamos churrasco.